Bem-vindo a mais um vídeo do canal Unbox Oficial E a nossa resenha de hoje é sobre o Natura Homem Sagaz Aqui está o frasco do Natura Homem Sagaz A frente é quadrada com o nome Natura Homem Sagaz As laterais deles são transparentes E o fundo é quadrado também na cor vermelha igual a frente Agora vou falar um pouco sobre esse perfume O Natura Homem Sagaz é um perfume aromático e especiado As notas de abertura são tangerina verde, lima e salve Como notas de coração esse perfume tem noz moscada, ameixa E logo após com as notas de fundo possui ambar e sândalo A minha opinião sobre o Natura Homem Sagaz É que é um perfume potente e arrasador Rende muitos elogios devido seu alto poder de fixação e projeção Esse perfume também fixa tanto que minha esposa lava minhas camisas E quando vai passar as mesmas com ferro quente de passar roupa O aroma sobe no ar de uma forma incrível De uma nota de 0 a 10 eu daria 10 para esse perfume Porque em termos de fixação é um perfume top Só não aconselho a usar em locais quentes Porque é um perfume que se encaixa perfeito em locais frios e na noite Então fica aí a minha recomendação sobre esse perfume Se você ainda não é inscrito no canal se inscreve Ativa o sininho para receber as notificações Deixa seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos Vou deixar na descrição do vídeo também a resenha do Natura Homem Essence Beleza? Até o próximo vídeo Valeu!